Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui no município de Brusque, no dia 12 de outubro de 2023. Dá uma olhada nesse rio aí, olha o tipo dele, exagerado. Lá do outro lado, lá é a Avenida Beira Rio, a Avenida. Olha aí como é que fica. Centrão aqui de Brusque. Olha a sujeirada que vem junto. O rio está dando um volume bem forte, está correndo bem forte. Show? Está todo mundo preocupado, gente. Porque esse rio vem lá de Itajaí e está chovendo direto. Quer dizer que quanto mais aqui para baixo, mais volume de água tem. Show? Olha como vem entulho ali, gente. E a gente vê que é coisa antiga. Centrão de Brusque. Ali tem um hotel, ó. Hotel Beira Rio. Hotel Queiroza, lá no fundo. Show? Ele chova. Olha a entulhada ali, ó. Vem lá de Blumenau, esse cara aí. Isso aí depois ele bate em outro lugar, gente. Vai trancando a vazão do rio. Porque vocês estão ouvindo aí, gente, ó. O rio já saiu da... Do nível dele, tá, gente? Olha a ponte lá, ó. Já tem como andar na ponte lá, vamos ver, lá. Tá vendo lá? Tá trancado o trânsito. E o volume de água tá indo, ó. Pega toda a beira do rio lá, reunida. Ali vai pro central, tá, gente? Ali tem uma praça, tem uma igreja. Ali, tá vendo esse moço sentado ali? Ali tem uma régua de medição. Por ali ele comunica Dizendo o volume do rio, tá, gente? Ele tá ali pra esse fim. Interessante, né, gente? Olha a entulhada ali, ó. Olha a entulhada ali, ó. Tamanho do galho ali, ó. Eu tô achando interessante, gente, Porque a água do rio tá com bastante volume. Quer dizer, ela tá correndo bem, tá? Isso é bom sinal. Que lá embaixo, onde tá Itajaí, Provavelmente a maré não esteja alta. Então, a... Tando baixa aí, ajuda... Essa água a correr rápido, assim, ó. Beleza? Olha aí, gente. O fiscal ali tá dizendo pra mim Que com a parada da chuva O rio tá baixando, não é isso? Tá baixando ali. Vai baixar? Isso. Então, é muito bom, tá, gente? Vamos... Olha só como é que eles trabalham, tá, gente? Eles sabem que o rio vai abaixar. Porque lá em cima, a chuva não tá... Não tá constante. Aqui tá chovendo, mas lá não tá. Então, a água vem lá de cima. Aqui, ó. A água é suja, assim, né, gente? Porque nós aqui temos terra, né? Então, essa água vem daqueles riachos E fica assim, marrom. Certo? Isso aqui vai desembocar lá no mar, gente. Lá em Itajaí. Lá em Itajaí, esse rio vai se desembocar lá. Olha o tamanho do galho ali, ó. Então, tem boa notícia, gente. Boa notícia. O rio vai abaixar. Isso é muito bom sinal. Se abaixar, né, a avenida já... Já fica liberada lá depois. Já tem um galho lá, parado lá. Brusque, Santa Catarina. Aqui na região de Blumenau, Gaspar. Ali embaixo fica Itajaí. Inclusive, gente, nós estamos com uma festa aqui em Brusque. Por causa da chuva, esse tempo aí foi cancelada, né? Não 100%, né? Mas foi cancelada. Filmarreco. Essa festa ocorre junto com a de Blumenau. Ou toquei festa. Lá também pararam, fecharam lá. Interessante o volume da água aí, gente. Você não consegue ver a filmagem, né? Mas é o natural que é, brincadeira, gente. A gente vê o volume. Mas eu estou achando bom, cara. A água do rio está correndo bonito. Olha o do outro lado lá. Esses galhos, essas coisas que ficam correndo dentro do rio aí, gente. Daqui a pouco eles se encontram com um lugar lá e dão uma parada lá. Aí represa a água, né? Esses galhos aí, está vendo? Estou lendo aí, ó. Alguns galhos vão parar, gente. Se não parar, eles vão direto para o mar. Aí depois daquela maré baixa lá, fica aquelas galhos. Tudo na árvore lá. Esses aí que aparecem lá nas praias lá. Vamos dar uma tentada lá, ver se dá de subir naquela ponte lá. Se tem alguma passarela lá. É isso aí, gente. Hoje é um dia santo. Nossa Senhora Aparecida, né? E ganhamos esse presente dela aí, ó. Essa chuvarada aí, ó. Faz parte da natureza. As crianças, que seria o dia das crianças hoje, o que que deu? Essa chuva deixou todo mundo dentro de casa, né? Parques, diversões, essas coisas aí. Não deu em nada. Ih, ali não tem passagem, ó. Ó. Agora entendi porque tem aqueles cones lá, está vendo? Porque aqui não dá passagem, ó. Ali nesse viaduto ali, ó. Ah, tá. Tá, entendi agora. Olha o volume de água aí, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo ali, ó. Cheio de água ali de baixo, ali, ó. E tá bem certinho no nível do rio, gente. Aquela água parada ali, ó. Que volume de água, gente. Vamos lá em cima da ponte lá. Vamos ver se dá de passar por cima. Viste? Vamos lá ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL